E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer E o que eu vou fazer hoje no Dark Souls 2 na DLC? Eu vou mostrar como pegar uma magia nova É uma Hexer nova aí que nós vamos ver no final do vídeo, vai estar no título do vídeo, não tô lembrando do nome da magia ao certo Mas eu vou ensinar como pegar Esse vídeo serve como adicional aos vídeos de Let's Play que eu tô fazendo, porque eu esqueci de fazer isso no Let's Play, tá? E dá pra fazer isso no meio do vídeo 7 com o vídeo 8 E tanto desde o primeiro vídeo já dava pra ter feito, só que eu não sabia como é que fazia, beleza? Então vamos lá No vídeo 7 do Let's Play eu mostrei como chegar na torre de orações, nessa fogueirinha Segunda fogueira da DLC, em cima dos pilares, né? Chega até essa torre E aí, vamos fazer o resto que tem pra fazer Vamos descer A partir dela Deixa eu colocar a HUD Mostrar sempre Aê garoto Vou colocar o capuz de bruxo, porque eu tô sem muitas magias Erva âmbar E vamos lá Vou tentar matar o pessoal aí que aparecer no comecinho Só desveira mesmo Vamos lá Ó a magia que parece ser bem legal Fazendo o mesmo caminho de novo Opa garoto Só matar mais um E pronto Seguinte Tem essa torrezinha Onde tem aquela Aquele tartaruguinha de estátua ali Que solta poison E aí, temos um lugar secreto para vir Pela direita, ó Vocês estão vendo que tem uma caverninha Como é que você vai fazer pra entrar nessa caverninha? Eita Coloquei o item errado Pera aí Você vai fazer o seguinte Vai descer Cair nesta plataforma Colocar um arco Colocar o arco E mirar Naquele dispositivozinho Perto das estátuas de olho vermelho Lindo Muito belo Muito belo Cair de novo No corpinho Cinco tochinhas E agora é só adentrar a caverna Bem fácil matar esses bichinhos Com flecha, né? Três em cada um já era Se faltar um Pronto E agora eu vou até acender a tocha Pra ficar mais bonito Olha aí Olha aí que louco Árvore maluca É o olho louco, ó Muito da hora mesmo, hein? E aí Do lado da árvore Temos o que? Açoite dentado mais set Que é aquele açoitezinho Que causa sangramento Nos inimigos, ó Açoite dentado mais set Bom pra caramba Deixa eu colocar ele na mão Ó É bom só Eita Nossa, cara O que que eu fiz? Oxi E aí? Você ataca ela? Fica doida? É isso? O que que ela fez em mim? Bom, não faço ideia Acho que ela deve tirar poison Ela deve soltar um negócio Pra curar Envenenamento Que louco É o seguinte Neste corpinho Pegamos a magia Hexer Que eu tinha falado Caminhar da Paz Prometido Como é que eu ia decorar Esse nome também? Caminhar da Paz Prometido Vamos lá ver O que que essa magia faz Esse meu personagem Não está com Atributo suficiente Pra utilizar essa magia Precisa de 40 de fé 30 de inteligência E ocupa 2 espaços de magia E dá pra usar 3 vezes O que que faz? Sortilégio Criado a partir De um antigo milagre De origem desconhecida Desacelera o ritmo De caminhada Do conjurador E daqueles ao redor Vai deixar todo mundo Mais lento Só isso E o catalisador É o sino sagrado Bom Então é isso O vídeo de hoje Era como pegar Essa magia aí Que é a Qual o nome da magia? Caminhar da Paz Prometido E É nóis Grande arvorezinha mesmo Deixa eu dar uma rezada Aqui na árvore Falou pessoal Gostou? Jainha favorito Deixa um comentário Bonito E se inscreve Se não é inscrito Falou Tchau 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 Tchau.